Fala galera do canal, pra gente pra você galera, deixa o like compartilha aí, é o seguinte, todo mundo aqui já viu o vídeo que eu postei lá que eu não sou o palhaço, todo mundo viu, eu provei, eu provei que eu não sou o palhaço, vocês viu lá, ó, é o seguinte, e hoje então eu quero jogar um futebol aí, mano, quero jogar um futebol, conta a Carol, a Carol, a Carol não tá cristã nem, eu quero jogar um futebol contra ela, é o seguinte, eu ganhar ou eu fico no canal, conta a Carol, conta a Carol. Olha os trágicos que ela veio hoje, não quero saber, não quero saber, e se ela ganhar? Se ela ganhar, eu vazo, vambora. Fih, você já viu ela jogando, gigante? Já, porque ela é ruim. Coitado, você já, ela sempre ganhou um futebol, mãe, olha aqui, cara, não sou eu o palhaço, eu já provei. Mas tem dois. Mas eu já vazo com duas coisas, isso, isso, isso. A minha mãe falou que você nem conversou com ela. Mas agora é sério aqui, ó, se ela tiver mentindo do que, aí vai ter que dar uma punição pra ela, cega. Não, não, questão, ela vai lá. Ela falou que conversou com minha mãe, minha mãe falou que nem sabe. Ó, ela não tá mentindo, sabe por quê? Ela achou. A questão tá em alguém, 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 alguém do canal pode tá sabotando. Já tá mudando aí o assunto, ela falou, se é dele, eu não sei. Se tá na tua coisa, é tua. Não, você acabou de falar aí, já tá mudando o argumento. Se tá na tua coisa, é tua. Tá mudando, ela acabou. Não, não, ela falou assim, ó, se é dele, eu já não sei, mas tá nas coisas dele. Aí agora você botou a gravar, ela falou que é eu. Tá, tá confuso aí, não tá? No momento eu não tiro da cabeça que é o pé, achei aí na tua situação. Não, mas desiste. Não, não explica por que tá na tua coisa. Aqui, você falou que conversou com minha mãe, minha mãe desmentiu o senhor na cara dura, pra todo mundo viu. É, porque você tava na frente dela. Porque tava na frente dela. Mas tem que resolver isso entre as duas também. Mas é o seguinte, cara, a questão é que pode ter alguém que tá sabotando o gigante, cara, aqui do canal, ou alguém aí. Então vê tuas amizades, gigante. O próprio Catatau também. Não, Vitinho, questão é você, cara. Você que não gosta do gigante, cara. Não, 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 mas eu já pedi desculpa. Você é pequeno. Não, e daí? E se não foi de coração? Desculpa, eu falei pra ele. E se não foi de coração? Eu quero que foi. Entendeu? Porque quem tá mais envolvido com o Catatau, eu sei que falou que viu o Jornal Nacional, o William Bonner, que falou lá. Mas como é isso aqui? O que você tá fazendo com a minha bola aí, Tominha? E aí que deu pra mim? Mas você emprestou, você emprestou, aí. Olha lá, já até furou. Vitinho que furou, Vitinho que furou. Não, Vitinho não. Fica me acusando aí, agora fica falando aí. Galera, então é isso, cara. Você vai topar jogar contra ele? Na areia, de tênis e de calça e assim? Vou, eu não corro de desafio nenhum. Pra mim é anantelinha, pra mim é anantelinha de tênis. Não tem linha. Tomara que ela arrebenta. Não, seguinte, vai. Qual o desafio que você quer? Travessão? Tira o livro. Deixa pra ele lá. Não, é três, é três. Não, ela escolhe. Não, escolhe um, hein. Tira o livro. Tira o livro. Travessão, gigante? Você que sabe. Travessão, travessão. E o último contra um. Partiu. Segue aí no Instagram, galera. Carol Militão. Vitinho. Júlio 10. Gigante. Arthur. Billy. O Billy é VT, Underline Correia 10. O meu é LucasArtsonTDP, do Perns Paul, Perns Paul, UFC, Underline Oficial. Vou falar o seguinte. Ela é fraca e eu não sou palhaço. É porra. Ó, partiu. Tá, vai, gigante. Pra bola. Vai bater... Vitor Correia na bola. Mais uma vez. Gigante. Pra bola. Gigante. Pra bola. Vai bater. Vai bater. Partiu, gigante. É o Billy. Nossa, que defesa do Billy. Sensacional para os telespectadores. Gigante. Pra bola. Bateu. É o Billy. Do gigante. Carol, pra bola. Vamos, quero ver então. É um e ele é. Eu acho que é a coisa na coisa dele. Vamos. Tá com gol, meu goleiro. Carol, bateu. É o gol. Que ruidade. Meu Deus. Ô, Thião. Ô, Thião, eu errei a câmera. Você abaixou a câmera lá na terra. Mas foi. Foi, foi. Mas e... Rola gigante. Cadê? Carol, pô a bola. Billy, sensacional nessa defesa. Billy, vai tomar o gol porque eu tô fazendo gracinha. E aí, eu errei a câmera lá na terra. Gol. Gol. Deu? Tá. Boa partida. Acertar aí pelo menos um, né? Nenhum. Vai bater. Vai bater. E errou o gol. De novo. Gol, travessão. Travessão. E errou de novo. É, não é... Vemos aí que o narrador tá meio exaltado. Não era pra fazer, agora era pra acertar o travessão, né? Agora vai, hein? Carol. Bateu e errou de novo. Gol. Não, travessão. Carol. Bateu e errou. Nossa, que chute horrível. Deu até o grito que tá me atrapalhando. Deu até o grito que tá me assustando. Horrível esse chute. Quero ver agora. Vamos, gigante. Pra bola agora. Partiu. Gigante. Gigante. Ele é o melhor do travessão. E bateu. E acertou. Travessão. Gigante. Pra bola. Bateu e errou o gol. Gol. O travessão. O narrador vemos aí que tá com alguns problemas técnicos, mas já já vamos resolver. Pra bola. Tomou muito espaço e errou o travessão. Eu nem tomei espaço. Mais um erro daqui, cara. Porque foi pouco espaço, mas tá valendo. Agora é o desafio do X1, cara. Carol com o K. X1. X1 é o K. Carol com o K. Billy lançou a bola. Carol está com ela. Vai partir pra cima do gigante. Uou, nossa. Credo. Fly. Gol. Nossa. Gol. 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 É dela! Jogou Billy! Pra cima! Gigante, já tá com ela! Vem aqui atrás pra fazer gracinha, com certeza! Pra cima dela! Gigante, pra cima dela! Matou um bloco! Tá! Matar, tá aí, puta! Tô um bloco! Esputa! Tchau! Tchau! Tá fora! Tchau! Esputa! Machucou o gigante aí, Carol! Foi nada! Foi nada! Horrível o que você fez! Chora de mais, chora de mais! Irrível! Irrível! Chau! Irrível! Não dá mais! Pelo amor de Deus! Falta aqui, ó! Nossa, velho, capotou o gigante! Ih, velho, sai do jogo! Capotou! Fica pior do que o Neymar! Ah! Não foi mal, tá? Não foi, não! Sem respeito! O Neymar é bom mesmo, mas não sei se eu fico jogando igual ele! Sem respeito! Joga igual ele! Obrigado pelo elogio! Ai! E joga igual ele! Jogar igual ele é difícil! Ai! Vixe, quebrou o gigante? Ah! Pelo amor de Deus! Drama isso aí, ó! Drama! Não, então, ó! Gigante, você não aguenta jogar mais, então ela ganhou, cara! Não, mas que jeito! Não sei, peraí eu ganhar, porque foi a disciplina dela! Disciplina! Não, olhe o papel dela fez! Oi, não aguenta na bola, vai quebrá-lo, que... Isso! Caralho, já acabou? Ganhei! Ok, isso daí já foi feito errado? Ela tem que estar expulso e o gigante sair com a vitória? Então, o gigante tem que ser vencedor dessa batalha aí, cara! Por que você tá puxando saco gigante? Porque, ó, o cara fez o que, ó! Se machuca, cara! Por que você tá puxando saco dele agora? Se machuca, cara! Não, perdeu! Sabe por quê? Vai ver jogar e ela vai deixando jogar, então é por isso! É coisa de experiência aqui, ó! Caralho ganhou! Saiu o desafio! Pode sair mesmo? Qual que foi a minha perna? Ah, é isso! Você perdeu, gente! Você perdeu, gente!